Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é aquilo nas aves com a aparência de tubinhos, canudinhos, espinhos, né? E aí, o que é aquilo? Bom, se você tem curiosidade a respeito desse assunto, já deixa o seu like aí pra mim e aproveita se for novo por aqui, já se inscreve aqui no canal, já clica no sininho aqui embaixo também e ativa as notificações porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ficar sabendo e toda semana tem vídeo novo pra você aqui no canal. Então, aproveita também e já me acompanha lá nas redes sociais e agora vem comigo. Se você já se perguntou o que é isso na sua ave, tubinhos, canudinhos, espinhos, no vídeo de hoje eu vou te contar o que é isso e por que isso acontece. Bom, gente, isso que vocês estão vendo são as penas novas que estão nascendo, isso mesmo, são as peninhas. As penas são recobertas por essa bainha externa de queratina que tem essa aparência de tubinhos, de canudinhos, de espinhos. Durante a muda de penas, né? A troca de penas, dá pra perceber bastante porque é quando as penas antigas caem e as novas penas nascem e conforme essa bainha externa de queratina vai se soltando, vai se rompendo, a nova pena vai saindo, emergindo. E nesse momento em que a bainha externa de queratina vai se rompendo, é comum que a gente veja fragmentos dela na gaiola, que a gente veja a presença dela ali na gaiola das aves. Aí ela já tem uma aparência de um pó, de um pó branco, de cascas brancas, sabe? De casquinhas. Algumas pessoas acham que ela tem a aparência de caspa e como eu expliquei pra vocês, isso nada mais é que a bainha externa de queratina que se rompeu, a bainha externa de queratina que recobre as penas, que é como se fosse uma capa recobrindo as penas. E conforme as penas novas vão saindo, vão emergindo, né? Essa bainha externa de queratina vai se soltando, conforme as aves também se limpam, se sacodem, arrumam as peninhas e se coçam ali com o bico e com as garras. Já tem até um vídeo somente sobre esse assunto aqui no canal, então eu vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem. Bom, gente, durante a muda de penas é comum que a gente veja várias penas ali no fundo da gaiola e é importante que vocês saibam que a muda de penas ocorre de forma gradativa, de forma lenta. Você não vai ver a sua ave totalmente sem penas. A muda de penas, ela ocorre sem falhas na plumagem. E um fator super importante durante a muda de penas é a alimentação correta da ave. Então ofereça uma ração estrusada de qualidade, também limpe a gaiola da sua ave todos os dias. Além disso, é essencial que você coloque a gaiola da sua ave longe de portas e janelas pra que ela não pegue nenhuma corrente de ar. Não deixe a sua ave exposta a vento, a frio, nada disso. Bom, gente, já tem uma playlist aqui no canal somente sobre periquitos australianos, então já corram aí pra assistir. Se vocês tiverem sugestões de novos vídeos que vocês querem que eu grave pra vocês aqui no canal, já me deixem saber aqui nos comentários. Um super beijo e até a próxima.